Olha, é o seguinte, o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, ele sancionou a lei que está criando aí um novo conselho tutelar na cidade. A partir de 2024, Maringá terá 15 conselheiros tutelares trabalhando. O projeto do executivo foi aprovado pela Câmara, nós já discutimos isso aqui. E aí, agora assinado pelo prefeito, o projeto de lei para a criação de um novo conselho tutelar foi elaborado pelo executivo após estudo de viabilidade e análise de impacto orçamentário e aprovado pela Câmara Municipal. A eleição está marcada para o próximo domingo, a eleição do conselho tutelar vai eleger aí 15 conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2027. 26 candidatos estão na disputa e aí Maringá pode escolher o local para votar. São 50 locais de votação e 85 sessões diferentes para você votar aqui na cidade. Ô Daniel Matos, eu já começo com você. Tudo foi feito muito a toque de caixa ali na Câmara, pelo menos na Câmara de Vereadores. Chegou lá em regime de urgência, isso aqui para votar. Votaram. No outro dia até fizemos um comentário aqui, lendo participações de ouvintes, dizendo o seguinte, ah, isso aí já fazia três anos que estava sendo discutido. Nem tanto assim? Paulo, ontem o presidente Mário Rossocaua comentou, a gente conversava, que o projeto que vem do Executivo, o projeto 16815, que é o que foi aprovado, ele chegou no dia 21 na Câmara. Então assim, a discussão foi feita, o Alex Chaves, que é o líder do prefeito, colocou em regime de urgência para ser votado e teve a aprovação dos 14 vereadores, foram 14 votos, inclusive o do presidente, ele votou favorável. Quem não esteve na sessão foi o vereador Manuel Sobrinho, que está de atestado médico. Então assim, foram todos os vereadores unânimes, veio o impacto junto com o projeto do Executivo. Então se existiu alguma demora, se teve algum problema, é a mensagem do Executivo que demorou para chegar na Câmara. Mas o presidente falou que todos os vereadores foram unânimes e foi a melhor decisão, já que foi tudo muito rápido. Quando as coisas querem, acontece, votaram na terça, votaram na quinta, já sancionou ontem à tarde, e ao que tudo indica, esse terceiro conselho será provisoriamente ali na Secretaria da Criança. O que alguns conselheiros também não ficaram muito de acordo, pois eles achavam a necessidade de ter um conselho mais espalhado na periferia, alguma coisa assim, do que aqui no centro da cidade. Quem, Rafael? Esse ouvinte é ex-vereador, né? Diga-se, Flávio Montovani, que acabou falando isso no chat, para deixar bem claro. Com relação agora a toda essa urgência, enfim, se os conselheiros, Daniel, ficaram meio chateados com as circunstâncias de estarem provisoriamente aí, o projeto devia ser discutido com mais tempo. Então aí mais um motivo que a Câmara vem atropelando, não só a Câmara, obviamente, mas ali o Poder Executivo trazer esse projeto para tão rapidamente ali ser aprovado, sancionado. Então, nesse quesito, óbvio, há uma deficiência, acredito que tenha. Mas é muito bom, e como a gente até explanou no outro dia aqui, que devido a mais de 400 mil habitantes, deveriam ter quatro conselheiros, mas aí já é uma boa, terem três vai ajudar bastante aí a comunidade, e é isso que se espera a partir de domingo. Neto? Paulo, salvo engano, isso foi uma promessa de campanha do atual prefeito. Em campanha, ele prometeu o terceiro Conselho Tutelar e foi eleito pela população, está cumprindo a sua promessa, acho que é algo importante. E acredito que o Conselho Tutelar cumpre um papel muito importante na cidade, que é a proteção das crianças e adolescentes do nosso município. Então, mais um conselho vem muito na convergência disso, a gente sabe que os casos existem, pouco se é divulgado, mas muitas questões envolvendo as crianças e adolescentes aqui na cidade são resolvidas de forma rápida e eficiente, e tem que sim ter mais um conselho. Se a Câmara votou de forma unânime, é porque é uma demanda da cidade, da população como um todo, é uma demanda que o município precisava, esse diálogo é feito há mais de 10 anos, pela sociedade civil organizada, pelas lideranças políticas, mas até hoje nada era feito, nada efetivo era concluído em relação a essa situação. E nós temos que lembrar o seguinte, Paulo, a cidade cresceu, nós estamos numa crescente nos últimos 10 anos, avassaladora. Então, a população está aumentando e o atendimento à população não estava aumentando. E eu acredito que venha convergir, nós vamos ter uma eleição agora, essa eleição vai eleger novos conselheiros, e esperamos que esse assunto seja cada vez mais pauta nos municípios, não só em Maringá, mas também na nossa região. Quem disse isso, que o Flávio Mantovani falou sobre isso, só corrigindo, ele ainda é vereador, ele está licenciado, mas ele ainda é vereador. Ele votou para o projeto? Não, não votou, mas ele não é ex-vereador, ele é vereador licenciado. Não, não, é porque o senhor nunca pode estar errado, e eu estou dando opinião. Não, desculpa, desculpa, não, desculpa, mas hoje ele não é vereador. Paulo, estou corrigindo uma informação, o colega não tem vontade de entender. É fake news o que ele está falando. É fake news o que você está falando, ele não é ex-vereador, irmão, ele é vereador licenciado. Ele não vai compensar a falta da sua fala ontem no programa de hoje. Não, você está de sacanagem, eu não vim ontem por algum motivo, né? O senhor sabe muito bem disso, agora quer explanar realmente só porque eu não vim? Não, é sacanagem isso aí, é sacanagem, é sacanagem, é só não dar fake news no ar. Pode dar fake news no ar que eu não corrijo. Não, 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 Pamela Bussoli, sancionado pelo prefeito projeto, isso faz bem, faz mal, o Neto disse que está há mais de 10 anos, o prefeito Lissisman está há 6 na prefeitura, poderia ter sido feito então no primeiro mandato, talvez, para já ter melhorado há mais tempo. Não, mas daí tinha promessa no segundo. Então, gente, como eu falei ontem, eu fiquei muito feliz com esse aumento aí de mais um conselho, mais conselheiros para Maringá, isso é uma ótima notícia, já foi dito aqui também sobre a orientação que tem no âmbito nacional sobre o número de conselheiros, Maringá ainda está defasada, como comentei também, lá em Londrina eles têm 5, estão indo para o sexto núcleo ali de conselho tutelar, então, para a gente atender bem as crianças, os adolescentes aqui no nosso município, é importante mesmo aumentar esse time de conselheiros. E quero, por fim, só reforçar que domingo tem a eleição dos conselheiros tutelares, das 8 da manhã às 5 da tarde, se informe aí sobre o seu local de votação, pesquise sobre os candidatos e vote, porque não adianta também aumentar o número de conselheiros se nós não aumentarmos a qualidade deles. Então, pesquise, veja se essas pessoas têm uma ligação já com o trabalho ali de amparo, de socorro a crianças e adolescentes, alguma coisa nesse sentido. Cheque se essa pessoa não está se candidatando a conselheiro só para vir à vereança no ano que vem, nada contra quem quer se candidatar a vereador, mas as chances dessa pessoa se eleger conselheiro, deixar o cargo para disputar uma vereança, por exemplo, e entrar uma pessoa desqualificada no lugar, é grande. Então, faça esse tipo de pesquisa, escolha aí a melhor opção que você acredita, que vai fazer melhor frente aí a esse serviço para as nossas crianças e adolescentes e vá votar no domingo, porque é muito importante. Por vezes a gente faz denúncias aqui no programa, traz situações que acontecem e a gente se sente assim, desamparado, porque ninguém vem dar uma satisfação de coisas que acontecem no nosso município e a gente fica de cabelo em pé. Então, é preciso eleger um conselho tutelar mais atuante e conto com vocês, estou fazendo esse chapelo aqui no programa, vá votar no domingo sim. Ângela, eu sei que nesse assunto, nesse assunto, a sua opinião de alguma maneira ela converge com a da Pâmela e aí eu vou, né, se ter o que ela disse para você fazer a sua participação quanto à escolha na votação no domingo para o conselheiro. É, escolher, não tem nem o que ver, né, a gente teve o maior exemplo de conselheiro tutelar desse ano, né, então a gente tem realmente que escolher bem. Aliás, falando nisso, um abraço para o André Fernando. É importante frisar que está sendo construído, foi licitado recentemente, a construção de um prédio próprio do conselho tutelar lá na Giroco Cubota, lá na região do Taís, conjunto do Conjunto Patrícia. Então, já estava mais ou menos preparado para o aumento. Mas a promessa de campanha, até um ouvinte colocou isso, eram de quatro conselhos, né? Foram feitos três. Esses três foram decididos depois de iniciar o processo, de nomear da comissão. Ora, faltou de novo o planejamento. Ficou muito em cima da hora. Foi votado na semana que vai ter eleição. Esse tipo de coisa, eu acho que não contribui muito, não. É legal ter um terceiro? Ótimo, melhor seria um quarto. Mas tudo isso numa semana só? É praticamente um recorde mundial. Porque se tivesse falado antes, ó, antes de iniciar o processo, vão ter quatro conselhos ou três. O número não seria esse número baixíssimo, vergonhoso, de apenas 26 candidatos para agora 15 vagas, né? Então, isso poderia ter possibilitado a inscrição de outras pessoas que quisessem disputar o cargo.